A Maria, o cantador, vou escolher o setor e vou lá pro meu comar A mãe pode plantar O cantador de repente quando canta pro Brasil Dispara igual a fuzil e a bola pode queimar Olhei o céu de anil, ele é lindo, ele é belo É azul, não amarelo, isso aí posso afirmar Eu vou construir castelo num lugar bem diferente Aonde não passa gente, só tem beleza do mar Hoje aqui estou ciente na rima, nessa gramática Que essa é minha temática, que eu tenho que revelar Sou estudar matemata e assim sou português Mas é a primeira vez que eu dou aula no cantar Eu vim cantar pra vocês, pra bater no meu pandeiro Pra esse mundão inteiro, hoje aqui é minha escutar E eu também sou mensageiro da fuzil e encantado Vou preparar numa escada no céu e Deus vou chegar Na primeira baionada e eu quero cantar contigo Devido o joio do trigo que a gente tem que rachar Sou parceiro, sou amigo, sou cantador talentoso Eu nunca fui fabuloso e não gosto de me amostrar Também não sou orgulhoso, aqui eu não tenho orgulho No mar eu dei um mergulho, dei um mergulho no mar Não quero fazer barulho pra pessoa de ninguém Não quero almoçar gatrem, que pode eu me acabar Eu quero cantar com o vem vem, com o poeta lavandeira Pinto, o chinô pereira e a dupla Frank Nassar Quero subir a ladeira da fuzil e encantada Uma acordada de madrugada, pedir a Deus pra andar É toda rapaziada, meu amigo, eu vou dizer Hoje aqui não vou perder, mas também não vou ganhar Eu tenho o maior prazer de cantar aqui na rua Que a minha história é a tua e a história eu sei com só A nossa história continua desde de antigamente Botando Jesus na frente que é ele quem vem salvar Diga passado e presente, diga presente e passado Diga velho do roçado, que cansa de trabalhar Eu digo dedo, eu digo dado, digo dado, digo dedo Diga madrugada e cedo, digo bebe, digo pá Diga serra e o rocheiro, digo rocheira e a serra Diga bala, diga guerra, que intenção deixa acabar Diga paz e diga guerra, diga guerra, diga paz Diga na frente e atrás, diga hip, diga pá Diga olho e diga paz, diga gás e diga óleo Que meu poço de petróleo tem tão cedo ressecar Diga rua, o petróleo, o petróleo Diga rua, diga minha, diga tua, digo bebe, digo pá Pipe, a perua, diga piruinho, pico Diga do primeiro, quinto, grupo, centena, milha Diga calça, diga o cinto, diga o cinto Diga calça, diga dança, diga falsa, diga aqui, diga do lá Diga aqui que se realça, cantador, bunda e tabela Que canta numa parcela, sem cansar e sem beijar Diga garganta, diga goela e garganta Diga alta e a santa, diga santa e o altar Diga paletó, manda, diga manda e paletó Diga H, I, B e O, diga O, B e H Diga U, diga O, diga O, diga U Diga suma, apito, diga apito do mar Diga castanha e caju, diga caju e castanha Diga o tia da aranha, diga aranha e o pé Escorpião e aranha, aranha e escorpião Diga o pé e diga mão, diga um e arranha Diga pangaba, mamão, diga mamão e mangaba Maracujá e goiaba, goiaba e maracujá Diga fim, diga cava, diga cava Diga fim, diga bom, diga ruim, diga tudo que eu pensar Diga cocheira e capim, diga capim e cocheira Diga pataco, fecheira, diga fecheira e macar Aí diga xinga, capoeira, capoeira Diga xinga, diga bai, diga pinga Diga fim de digabá Diga cheiro e a catinga, diga catinha e a cheiro Diga terra e carneiro, diga carneiro e terra Aí diga segundo, primeiro, diga primeiro e segundo Diga Oscar e Raimundo, diga Raimundo e Oscar Maloqueiro, vagabundo, vagabundo, maloqueiro Diga guardar meu dinheiro, diga dinheiro e guardar Aí diga segundo, primeiro, diga cai, diga que Diga H e diga T, diga C, diga H Diga J, diga E, diga E, diga J, diga colocar na bota Uma meia pra usar Aí diga grana, diga nota, diga nota, diga grana Diga juna de Suzano e a gente pode falar Diga caixa com banana, diga banana com classe Diga água do riacho que sai lá dentro do mal Aí diga cima, diga embaixo, diga embaixo, diga em cima Diga primo, diga prima, diga tudo que eu mandar Diga manga, diga lima, diga lima Diga manga, diga bai, caixa e banana Quando eu me diga caixa Aí tá certo, diga banana, diga cai, diga Q, diga O, diga T Diga X, diga H Diga eu, diga você, diga você, diga eu Diga rodar o pneu, diga meu pneu rodar Aí diga carro, pneu, pneu, diga carro Diga em rascar no barro, diga no barri em rascar Diga tijolo pro barro, diga barro pro tijolo Aniversário do bolo, bolo aniversário Aí diga tonto, diga bolo, diga bolo Diga tonto, diga toque, ó pronto e a gente pode afrontar Diga cruzeiro, diga conto, diga conto, cruzeiro Mataram o meu e o meu, eu digo um cruzeiro de lá Aí tá certo, meu companheiro A gente canta a repente bonito, bem diferente E agora para testar Diga boca, diga dedo, diga dedo, diga boca Diga queixar e a toque, diga toque o que? Aí diga cabeça e a toque, a toque a cabeça O rei, a condensa e a coroa pra um junto Diga pata, diga tensa, diga tensa, diga esporta Diga Maria e mata, diga Marta e Maria Diga coração e infaste, infaste aí coração Diga veia e o pulmão e tudo que respirar Diga dedo, diga mão e diga dedo, diga mata o progresso Diga meu grande pastor Aí diga tarde, diga cedo, diga cedo, diga tarde Diga tá aí o covarde, o covarde de faça Diga manhã, diga de tarde, de tarde, de manhã Diga feio e arrumando, irmão e maracujá Facebook, Instagram, Instagram, Facebook O Luciano Rum que a gente assiste cajá Diga caminhão e truco, diga truco, caminhão Diga o mangado e mamão, chinturão de amarrar Aí diga feio, o pulmão, o pulmão e a veia Bonito e a feia, agora e o passar E a carreta e a baleia, e a baleia, e a carreta Diga branca, diga preta e a roxa Aí diga branca, e a preta, e a preta, e a branca Para ver se a gente arranca, repente na hora Diga o carro e a lavanda, diga lavando E o carro, diga fumar o cigarro, diga figar o cigarro Aí agripa, o catarro, catarro e agripa O andar e o jipe, o jipe, o jipe, o andar O maranhão, o ségipe, o ségipe, o maranhão Daqui pra já boa ação, de partilha, até pular Azul, o cancão, o cancão, o azul Canta eu e canta tu, e agora nesse lugar Diga cachem, do caju, digo sapatinho, o pé O H, o E, o I, o Q, o A, e o T, e o T, e o A É pra eu, pra você, é pra você, é pra mim Diga pro, e o jardim, a rozeira, e o pomar O começo, e o fim, o fim, o começo O andar, o endereço, o endereço, o andar A mercadoria, o preço, o preço, a mercadoria Digo sapatinho, o rio, o carcote, o ar Aí diga noite, diga vinha, diga vinha, diga noite Tá de ai, o açote, tá de noite, tá de ai O instrumento, e o pernoite, o vento, a cadar E o jumento, carrega, diga mal Eu toquei no instrumento, e você já tocou E a gente junto cantou, e aquilo que foi pensar E a gente terminou, eu gostei, muito obrigado Eu cantei, muito agrado, você pensou de cantar Meu povo, muito obrigado, lá vai eu, improvisando Lavandeiras, atenção, hoje aqui me acompanhando Tô passando, tô passando, tô dizendo, tô dizendo Tô precisando de remédio, e eu roubo meu bar Tô fazendo, tô fazendo, diga, 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 diga Briga, 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 e agora já vai rimar Eu bato, brigo, 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 brigo Bato um mar, depois eu entro no mar, ninguém pode me pegar Armaria, vai matar o outro